Ouviremos agora as palavras do filho do homenageado, o Sr. Gabriel Cília. Boa noite a todos. Eu tinha preparado um texto com a minha irmã no celular, mas acho que eu vou falar agora, porque não preciso ler nada para falar o que eu sinto pelo meu pai. Primeiro, boa noite a todos, ao vereador Renan, Fernando, Maurinho e ao tio Wabi. Obrigado a todos por estarem aqui nesse momento tão especial para o meu pai. E falar do meu pai é difícil, porque mexe bastante com a gente. Todo mundo sabe que a ligação que eu tenho com ele é bem forte. Desde pequenininho me ensinou a respeitar, a amar e ser educado com todos, e principalmente ser palmeirense. Sabe que é meio mal-humorado às vezes quando acorda, mas é um doce de pessoa. Queria que minha irmã pudesse estar aqui comigo, mas ela é meio tímida, então ela passou para mim. E queria agradecer a todos mesmo de verdade por estarem aqui. Sabe que todo mundo aqui sabe que meu pai luta bastante para estar perto das pessoas que ama. E a gente luta para estar perto dele sempre, porque a gente ama ele sempre. E desculpa pelas poucas palavras, é que eu estou bem nervoso. E obrigado de coração mesmo a todos que vieram.